Meus amigos, estão tirando a foice, o martelo, o Partido Comunista do Brasil não tá mais no logo. PT, fique de vermelho, não coloque lilás, verde, amarelo. Olha no início da campanha como é que era. Haddad Lula, 13, olha como é que ele mudou durante a campanha. Estão usando o fundo azul, subiram com a estrela, subiram com o PT, Partido Comunista agora, agora é 65. Isso aqui pessoal, vocês estão vendo aqui Lula Molusco? Em 1989, ele queria falar e sabia de forma muito escancarada que o seu posicionamento comunista era um dos motivos de ele não conseguir vingar. 2002, olha ali a estratégia dele. Bandeirinha ficou menor. E olha só o que mais aqui pra vocês, recentemente. Dá uma olhadinha aqui, o que que tá acontecendo. Meus amigos, estão tirando a foice, o martelo, o Partido Comunista do Brasil não tá mais no logo. Tá lá, 65, como é que é? Agora é 65. Coloque lá Partido Comunista. PT, fique de vermelho. Não coloque lilás, verde, amarelo. Pare com essa estratégia, essa fraude. Pode passar, Melo. Vem pra cá. Eu queria trazer isso, Gustavo, porque eu não vou dar palco pra alguns candidatos, mas olha, eu vou te mandar depois a quantidade de vereador, candidato a prefeito, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Comunista, que estão usando o fundo azul, sumiram com a estrela, sumiram com o PT, porque o Partido Comunista agora, agora é 65. E eu lembro, eu quero lembrar quem nos assiste, que lá em 2002, depois do Lula ter perdido três eleições, eles contrataram o Duda Mendonça, que é um marqueteiro, ladrão, envolvido no escândalo de mensalão, petrolão, mas que é um bom marqueteiro político. e ele lá, ele mudou. Ele lá era Lula Paz e Amor. Fez até uma carta ao povo brasileiro. Eu estava vendo aqui as formas escancaradas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Peraí. Melo. Mostra aqui de novo, Melo. Pessoal, olha no início da campanha como é que era. Haddad e Lula, 13. Olha como é que ele mudou durante a campanha. Pode voltar, Melo. Meus amigos, então, por que que eu e o Gustavo colocamos neste tema? Porque nós, formadores de opinião, conservadores, de direita, temos que alertar. O gato por lebre. Temos que tirar a máscara. Nós não podemos, Gustavo. Agora, com essa estratégia, o desgaste do PT, do PCdoB, enfim, estão fazendo com que as estratégias visuais, que eles sabem que o povo, infelizmente, a grande maioria acaba decidindo nas eleições nos últimos dias pra vereador, nas últimas semanas pra prefeito. Vereador, existem pesquisas aí que dizem que as pessoas decidem nas últimas 48, 72 horas. E prefeito, um pouco mais tempo. Mas estão usando aí jogos de cores, cabelinhos parecidos com a primeira-dama. Nós estamos nos informando. Nós estamos procurando saber o que os políticos estão fazendo. Ficou uma matéria sobre uma pesquisa. Que pesquisa é essa? Quem patrocinou essa pesquisa? Onde foi feita? Temos que ter valor agregado. Nós temos que crescer como sociedade. O STF perdeu a noção completamente. Tu não pode fazer essa mudança de cor, me desculpe, de forma irresponsável. O vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundade. Nós estamos num momento oportuno de mudança na política. Gente de bem, trabalhador, esse não se engana mais. Pegar! Chegou a tropa de elite ou se o duro de ruedo. Pega ou pega geral, também vai pegar você.